O Noa tá que tá de madrugada. Tá que tá de madrugada, né? Tô acordando demais. Eu não ouvi a primeira vez. Eu ouvi, né? Eu acordei com você falando. Eu acordei e cadê o Guilherme? E aí você veio do quarto e falou assim, não, eu já fui lá. Tá mamando demais da madrugada. E dá quatro e meia, né? Não quer ficar do perco. E você sabe que ontem eu tava falando. Aquela moça que foi visitar a nossa, ela tem um bebê da idade do Noa. E aí eu tava contando, né? Trocando experiência, né? Figurinha. E ela falou, ela falou, Gui, o meu é a mesma coisa. Depois que ele fez seis meses, ele tá acordando no mínimo duas vezes na madrugada pra mamar. E o Noa acordou quatro vezes. Pega meu cabelo, puxa meu cabelo. Mas aí entra aquilo que falaram pra nós, né? Você tem as suas vontades? Agora o seu bebê tem as vontades dele. Sim. Entendeu? E é isso. É. E aí eu coloquei... Nossa, mas foi quatro vezes, eu só vi duas. Você levantou a primeira. A segunda, nós acordamos junto. A terceira, eu falei, deixa que eu vou. Mamou, aí eu levei ele... A quarta, você foi? Aí ele mamou lá na nossa cama. A hora que ele pegou no sono, eu levei ele no berço. A hora que eu deitei, ele começou e eu levei ele pra cama. Vamos lá na sua cama. A hora que eu deitei. 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 Eu cheguei ele para foi. Obrigado.